Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados. Inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Obrigado pelas suas vidas. Mas só tem simples espaço de emoto animado, Zé, não tem mais espaço não. Tá bom, amigo, eu vou fazer minha parte. Rola no Johnny. Eu queria jogar com meus amigos. E esquece o buceto. Vou jogar com meus amigos, mas pelo jeito não. Quando ele começar a gritar me compra, ai não sei o que, olha ali na direita, olha o... Esquece, anula. Hoje nós vamos trazer uma vitória, nós vamos trazer uma vitória aqui hoje. Então seja a capital. Tá bom, vamos. Tá? Caralho, vai ser eu, senpai, esse moto da polícia eu achei foda pra caralho. Se foder, pô. Caralho. Vai, Zé. É isso, Major, gente. É todo mundo. E aí, gostou agora, Bindota? Desse, desse, desse moço? Caralho, os anfas conseguem ser mais chatos que minha sogra, pois é, véi. O Zanfa merece a morte. Não, merece não. Não? Não, ele é amigo. Mas uma tortura, assim, só pra gente... Não, é também não. Isso aí eu já sofro também, toda quinta e sábado. Todos nós, todos nós. Não é mal. A gente tá falando aqui, Vitor, que a gente desenvolveu uma síndrome de Estocolmo com você. Tá foda. Alexa, o que é síndrome de Estocolmo? Isso vai dar um pum, hein? Eita. Síndrome de Estocolmo ou síndrome de Estocolmo é o nome normalmente dado em um estado psicológico... Para com essa porra aí, mérô. Vitor, 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 Vitor. Ah. Passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Ah, entendi. Qual é o problema? Vocês estão com medo de quê? Descione de Estocolmo? Teve gente que se afastou para o cara que sequestrou, roubou. Isso aí é normal, mô. Tem gente que pode apanhar. É, e o Johnny é um medo, dá para um caba desse tamanho, porra. Morando desse tamanho. Time, concentrado. Todo mundo junto. Bora, bora. Ele não é um baiano não, porra. Ele é um baiputa. Lensadinho. Ah, que divertido. Que alegre, foda-se. É. Leonardo, para você mandar mensagem para o Zanfa, tem que pagar sem bicho. Tem nota da sensação dele. Cara, o Newton, o negócio dele é o Mr. Johnson, o Catrapo. Mr. Johnson. Mano, do Catrapo, cala a boca. Ei, vem para cá logo, vem para cá logo, porque a gente ainda tem caixa. Vem para cá. Sa caixa, estou chegando aí. Sa caixa? Sa caixa. 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 Oh, dinheiro, dinheiro. Sa caixa. Sa caixa. Sa caixa. Sa caixa. Sa caixa. Sa caixa. No meio do bagulho, velho. Beleza, beleza, beleza. Errado sou eu. Amigo, amigo! Tem inimigos aqui na frente, tá? Aqui, ó. Onde? Lá vai ele sem placa. Foda-se. Tá com medo, velho? Tá com medo, velho? É azul, né? Cadê os caras, Vitor? Os caras sumiram, pô. Vitor tá vendo... Tão fumando maconha. O cara tava por aqui. Tava, né? Tava, né? Tava sim, Vitor. Cara, tem um cara subindo, tem um arroz no muro e tem um Adler, pô, no chão. Uhum. Tinha. 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 Com certeza. Objetivo primário realizado. Vamos botar logo para recurso. Compre um bar, sim. Compre um bar, sim. Eu vou contar placa. Olha isso aí, ó. Tão dentro o bagulho ali do Hitler ali, ó. Ele não tá aqui não, Vitor. Não tá aqui não, Vitor. Eu só não tenho uma missão. Ele vai sair lá do outro lado. Ele tá indo pra lá. Ele tá caminhando pra outra direção. Agora ele parou. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Vê, vamos embora e esperar não é saber. Quem sabe faz agora. Vitor por aqui. Hã? Não é não? Mandou um ataque aqui em cima, véi. É? Olha que cara maluco. Ele tá vendo, eu acho que é um visualizador, viu? Hã? É. Existe grande possibilidade de ser um visualizador. Vitor, tá com um milhão de reais e não comprou placa, Vitor. Não deu tempo não, filho de uma puta. Por que você tá me xingando? Só sei que fez merda. Não, não foi que fez merda. Só sei que ficou me chamando a ferrer na minha merda. Ah, ali ó. Ele tá ali, Vitor. Eu vim e volto pra cá, tá? Olha ele aí. Morreu. Trouxe caixa de munição pra nós aqui. Trouxe? É bom, tô precisando, véi. Essa caixa. Ei! Tomei na conta, pai. Cadê aí, Vitor? Cadê? O que que é que faz? O que que é que faz? Vitor, lá na insta, olha lá. Olha, cadê? Na loja? Eu acho que é. Hã? Tem ninguém não, mano. Tomei tiro, véi. Eu tomei tiro. Eu tomei, vi o tiro chegando de lado. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Lá na meiula. Vamos lá? Compre o Varso aqui nessa loja. Essa loja? Me dá o seu dinheiro aí, Vitor. Tô precisando comprar uma plaquinha também, Zé. Então compra aí, compra aí e me dá dinheiro. Eu vou soltar o Varso, pera aí. Olha o resto. Olha aqui, olha o resto ali atrás. Olha o cara, tá lá em cima lá do... Dentro do galpeiro aqui, atravessado. Dentro do galpeiro. A gente vai no galpeiros? Uai, tem que ser, senão nós morre demais, não morre não. Tá dentro da casa aqui, ó. Olha lá em cima da casa tem um. Se não atirar nele na cabeça, ele vai atirar em nós. Pra atravessar. O cara subiu ali, tá? Vitor, atira no cara da casa com essa sniper podre sua. Eu não consigo ter visão deles, não. Entende? Como não? Ele tá lá, ó. Cara, o ângulo que eu tô, não dá ângulo pra mim. O cara correu lá pra outra casa, lá. Solta a Varso. Vou soltar. Vancho aliado acima. Aí eles aí. Vamos junto, time. Tá chegando, time. Nier, você já tá separadão de novo, ó. Nier. Pode ir, porque eu tô vindo aqui por frente aqui, ó. Tô vindo aqui por frente aqui. Isso aqui é saboado, menino! Saboado! Respeita! Quem é Tony Boyer, Kenny Nexon, tudo filho da puta! Nier. Oi. Separadão, hein. Johnny. Calma aí. Calma aí. Eles tão tudo aí dentro. Tô doizinho da cabeça. O cara tá ali aí. Derrubei. Derrubei lá em cima. O dessa casa aqui do Pig Laranja tá derrubado, tá? Pode subir. Quebrei no meio da escada, no último andar. Quebrei ele ali. Tem mais nenhum aqui não. Tem um cara derrubado aqui. Tinha que ter um aqui, oi. Cara, eu derrubei, mas não apareceu pra mim. Ah, agora contou o combate que eu filmava. Eu ia ver falar do meu pau agora, rapaz. Bora aqui nessa loja da delegacia comprar Varsa. Tá. Todo mundo. Bonito. Bonito. Tá bom, Cap. Aham. 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 Não peguei não, Asaph. Eu não me interessei pela beta não. Cara. Se o cara jogar beta, porra, de jogo assim, é que nem o cara tiver uma foda mal dado, uma poeta mal batida, tá ligado? Sempre falta alguma coisa, porra. Aí o cara fica, ah não sei o que lá. Na hora da gameplay, melhora ou acaba? Passa um Varsa. É ou não? Alguém tem? É, porra. Eu vou mandar aqui, porra aí. Aí, velho, é a mesma coisa de jogar jogo com embargo, porra. Chatice do caralho, o cara só pode fazer tantas coisas, só pode ir até onde, quanto tantas horas, vai tomar no cu, chatice do caralho. Bora. Quem pegou nisso? Negócio de pegar acesso antecipado, deixa pôr o YouTube aí que quer fazer uma visualização. É? Não é não? Bora. Estão chegando ali, eles vão fazer logismo. Mas eu... Eles vão fazer logismo. Vitor, precisa ser sobra nesse prédio aqui e seja útil uma vez na sua vida. Estão brigando. É dois times de diferença. Eu lembro do Sekiro quando eu peguei o embargo daquela merda, velho. Agonia do caralho. Ó, tem outro lá no meio, lá. O Tony não avança, o Tony. Tem duas horas de gameplay, ou então chegar em tal boss, não podia passar dele. E não sei o que, e não sei o que lá. Agonia do caralho. Eu acho que tem um ali dentro ali, de onde eu matei o outro na porta lá. Tá aparecendo. Olha lá, tem dois na loja, no crufingo da loja. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Derrubei um. Não vai não, Johnny! Vai Johnny! Finalizei um, finalizei um. Então finalizei o outro. Lá de trás, no ônibus. Lá no ônibus onde eu marquei, verde. Tô procurando. Calma. Ô Zanfa, perdão, eu arrisquei, tá? Tô mirando no ônibus, tá? Senhor! Aqui tem caixa de bala, se alguém precisar dessa caixa, me avisa. Alguém viu, cadê o cara? Lá no ônibus! Ô Zanfa, vem cá. Tá. Rapaz, não pegou nada ali, joguei uns negócios nele ali. Ele deve ter corrido pra trás, lá pro aeroporto. Temos dinheiro pra fazer varso, faz varso. Faz, faz varso. Qual varso? O grandão? Olha ele aí, ele tá lá dentro do aeroporto, indo comprar na parte de trás do aeroporto. Sobe na cabeamensa. Não, antena tem gente na torre de vigilância do vigia. Eita. Vou subir com o Zanfa. Comprou. Ele comprou um. Ele já comprou um. No bombeiro tem gente, viu Zanfa? Se liga aí. Bombeiro não, na torre, né? Na torre, isso. Perdão. Uhum. Vamos cair aqui e cagar na cara dele, Nyrton. Não, pera. Não vai cair não, não cai não. Vamos cair, vamos cair e cagar na cara dele. Tomado! Não vai cair! Beleza, na hora que você for capitão, você decide. Nós vamos cair agora! Preciso de cobertura! Filha da puta inútil! Vem! Cara, isso aqui é uma briga sem futuro, tá? Mata o homem, Zanfa! Tá um no time! Puta que pariu, Zanfa! Que merda de capitão é esse? Caralho, velho! Não morre! Os caras dei todos os tiros que eu tinha na minha vida nele! O cara tinha uma metralhadora de sem tiro! Eu tô indo por trás aqui. Vê se eu consigo ir por trás aqui. Valeu, velho! Cuidado que o cara tá miradaço aqui. Não tô ligado. Nyrton. Nyrton. Desculpa. A 12 ficou meio longe ali. Eu dei todos os tiros possíveis, mas... O Johnny abandonou a gente. Eu quero saber que cal foi essa da gente que tá aqui. Quem foi que desse a comentar aqui? Eu falei com vocês, Zanfa. Eu parei pra poder comprar o Vance. Você faz o Vance. Eu tava com 12 mil na mão, porra. Eu parei pra poder comprar o Vance. Vocês subiram a parada. E quem foi essa cal aí pra gente fazer aquilo ali? Foi tranquilo. O maltinho tava separado. É tranquilo pra caralho! Puta cal tranquila! Mas eu tomo 3 do time desse. Tava tranquilo. É... Eu falei do cara da torre central do Centrácio. Mas a gente ignorou isso. A gente tava lá embaixo. Onde ele não acertava a gente. Entendi. Pimbada! Pega aí do seu lado, Nyrton. Já pega aí do seu lado. Pega o quê, Zanfa? A lupa! Tá em cima. Ah, mano, é onde o cara abriu a porra do bagulho ali agora, velho. Não dá pra ir lá, não. Pega teu loadout aqui, vamos lá. É... Pera aí. Pera aí. Vamos voltar no ouro daqui as caras ali atrás, Nyrton. Pega a placa e coisa e que tudo. Será que sobrou? Já deu pra sobrou. Não, tá aqui. Certeza. Aqui, ó. Fica fresco essas coisas. Não tinha... Não tinha nada aí não, Zanfa. Não tem nada. Não tinha não. Olha aqui, ó. Tem uns groselhas, mas realmente... Placa é a única coisa que não tinha. Aqui tem. Tem bala, tem gedote. Eu posso... Eu posso cair lá no meu loadout? Cara, se você conseguir rodar de um lado por outro, tem meu dinheiro e o seu, né? Pode cair. Pode cair no loadout. Naka... É, Nakashima. Geraldo Nakashima. Geraldo Nakashima. Geraldo Nakashima. Geraldo Nakashima. Geraldo Nakashima. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos aí, Nyrton. Jhony Nyrton. Vamos avançar com tranquilidade e gameplay até a delegacia. Vamos. Vamos. Vamos ressalpar. Então. Vamos avançar com gameplay até a delegacia. Lateralmente. Reviver o inútil. Vamos comprar esse emezinho. Vamos comprar esse emezinho. E aí, Jhony. A gente vai fazer um movimento. Vamos comprar esse emezinho. A gente vai fazer um movimento perestáutico em curva. Vamos comprar um emezinho. Ele tá muito drogado, velho. Vamos comprar o emezinho. Vamos comprar o emezinho. Bora, caralho. Dá a pica do dinhealzinho que vai me comprar. Ó. Cadê? Eu nunca falei uma coisa. Em curva. Eles vão olhar pra cá agora, os caras devem ter que olhar pra cá, olha pra eles. Me diga seu nome, seu endereço que eu mando pra você, eu vou pegar meu lodato, velho. Fome então, fome então, vamos hurfir. Vamos hurfir, Johnny. Eu tô indo, eu tô indo. Vamos hurfir eles. Vamos hurfir. 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 Oi. Cadê você, Johnny? Aqui. Já se aproximando, realocando a zona segura. Como é que eu errei um tiro desse? Olha o inútil, velho. Olha o inútil. Aonde, Vitor? Em cima do prédio ali. Dá pra me comprar de novo, pô. Tá tranquilo. Tá tranquilo, me compra de novo aí. Meu Deus do céu. Não, vai, pô. É bom que eu já pego meu lodato doido. Pega doido pra caralho, velho. Não dá pra comprar de novo não, filho. Dá, pô. Tem dinheiro, pô. Tem dinheiro. Olha a camisão. Olha a ressada ali atrás dele, ó. A missão. No canto de nicho. Dinheiro aí perto. Vambora. Vambora. A missão é abandonar agora e embora pra luta. Nas suas costas tem dinheiro. Você deixou fora. Beleza. É. É isso mesmo. Ignora a semizinha. A semizinha que foi no meu cu. Pô, não cadê a semizinha? Meu corpo tava ali, ó. Pelo pote. Não tava aqui atrás de Avan. É. O negócio tava aqui. Avan tava aqui. Aí eu morri. É. Será que o cara pegou a minha mão? Acho que não. Não. Mas se os caras conseguem comprar agora na loja ali, a gente consegue pegar um download ali, entendeu? Dá pra ficar todo mundo bem, pô. Vitor, calma na boca, Vitor. Se você conseguir sacrificar o time por mim aqui, o meu brother é boa, ao invés de comprar... Isso. Time, vamos ter que progredir agora de forma obtusa em um V. Ok? E comprar a semizinha, tem condições? É. Vamos ter que progredir em um V. Vai ser muito completo. Comprar o integrante principal do coração do time. Não deixa a mente... A voz dele entrar na mente de vocês. Ah. Beleza. Progredir aí, meu irmão. Dilbei. É. Boa. Gel Peter. Peter. Peter Popper. Não tenho mais placa. É agora, hein? Agora é a hora. Ali é um vovô sacudo. Ali é um vovô sacado. Ali é um vovô sacado. Pega o vovô sacado. Pega o vovô sacado. Pega o vovô sacado. Pega o vovô sacado. Pegou. Passou. Batiu. Dá um pausa na frente de vocês e tudo isso. Boa, boa. Tranquilo. Compre o inútil. Boa. Compre o inútil. Compre o lodote pro inútil também, pra gente todo mundo assim, pra fazer um ghost. Ghost pra todo mundo. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meua. Soldado de penudo. Euiiii. Deixa eu pegar as placas ali. Comprovantes. Comprovantes. Sobrou dinheiro pro vant. Comprovantes. Vou pegar a plaga ali. Calma. Já solta o vant. Já solta o vant. Já solta o vant. Solta o vant. Solta o vant. Alguém tem munição aí que eu to meio... Não, tem não. Calha a boca, soldado do seto. Bora. A gente vai ter que fazer uma... Pra soltar o vant é pra soltar o vant. Sou drogado não, caralho. Calma. Nós vamos ter que fazer uma progressão em pinça. Ataque em pinça. E pra soltar o Fante. Pode soltar agora. Compara na loja da frente, tá, time? Ali, ó. Nossa, olha o tanto devagarão. Vai dar pra nós não aquilo ali. Vai dar não. Vai dar não, Nerto. Volta, volta, volta. Vai dar não. Third party. Third party. Eles não vão. A gente vai ficar agurvidos. Nós vamos ficar agurvidos no meio dessa treta. Vamos agurvidos. Vamos agurvidos. Eu tô aqui. Calma. Ué, não vai agurtar? Espere eles brigarem. Estão aqui. Eles estão brigando já? Já, são cinco lá. Eu deixei um nulo lá. Não, o Vito foi. Vito foi. Não, o cara já morreu. Já mataram o cara. Tem os caras naquele galpão ali. Seguindo. O laranja. Ó, tá todo mundo vendo a gente, ó. Todo mundo. Eu tô de gosto, eu tô de gosto. Eu tô de gosto. Eu tô de gosto. Eu não tô não. Eu tô de alerta. Eu preciso de munição, time. Só tenho três tiros de sniper e 60 munição de rapaz maluco. Eu não tenho não. Cara, de sniper você tem, Zan. Obrigado, obrigado. Sniper alguém tem? Rurvy, Rurvy. Junto. Time, junto. Não pode espalhar um minuto. Aqui é a play das nossas vidas. Aqui acontece, é nesse momento. Ó. Calma. Ó. Opa, lá em cima do... Calma. Tem corpo morto ali. Estão brigando que aqui é carrinho que tá passando. Os caras estão tudo lá em cima do negócio lá. O carrinho tá aqui atrás de nós, ó. Tem um cara ali. Tô com o Johnny. Vorta, 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 time. Esses caras estão por ali. Time, vorta. Voltei, voltei, voltei. Vorta todo mundo. Vamo pra safe e gurfi na safe. Vamo gurfi. Opa, tá chegando... Vitor. Vitor. É, menina ali. Tô chegando. Tô indo, tô indo. Escuta o Capitão maconha. Eu tô escutando o Capites. Se quiser você pode ficar nesse cartote aqui, velho. Alguém tem bala... Mas cuidado com as costas. Alguém tá usando o Sniper? Tomei lá do prédio lá, da Casimbra. São João. Alguém me dá bala de fara. Não tem. Bala de fara depende. Qual Casimbra, velho? O cara pulou pro garpier ali. Qual Casimbra, Zanfa? Vê esses garpier aqui, ó. Vê esses garpier aqui. É isso. Onde o Nerdo falou aí. Marcação. Bora pra cá, ó. A gente tem que garpier aqui. Garpier aqui. É. Olha lá, atravessando, atravessando aí, ó. Tá aqui, bem aqui na Hurley. Bem na Hurley. Não abre. Cuidado aí. Ele já tá atravessado. Na mureta ele tá. Vitor, não abre. Vão. Bom, esse time tá muito bem. Não abre. Não abre. Você vai tomar de... Olha lá, lá atrás mais um. Na máquina. Na loja. Lá na loja tem um. Ele tá aqui atrás, ó. Ele tá aqui atrás. Tô nu. O cara tá aqui na mesma reta que eu, tá? Aqui, aqui. Tem o Sniper. Tem o Sniper. Tem o Sniper. Onde é? Onde é? Aqui. Nas nossas costas. Cheio de Sniper F. Meu Deus do céu. Onde? O que é costas? Aqui, ó. O roxo? É, no Gapieiro. No Gapieiro. Gapieiro. Onde eu tô... Tô safe, tá? Não liguem, time. Não prestem atenção nisso. Eu tava. Bora, time. Bora. Sai disso aqui. Vem. Vem, 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 vem. Time, vamos pro fundo. São dois times, meu Deus do céu. São dois times. Vamos devagarzinho aqui, ó. Na hurla. Na hurla. Tem um carro ali. Mas é um carro de coroa. Hum, olha esse coroa chegando aqui, gente. Aí fudeu pra caralho. Ele saltou, ele saltou. Ele desceu, né? Aqui, ele tá atrás da árvore ali, ó. Morreu já. Eita, gente. Volta, volta, volta pro Bancro. Volta pro Bancro. Eu tenho 20 balas agora. Entendi. Você precisa de bala daqui, negão. De metralhadora. Ó, o cara tá aqui. Desce ali, ó. Desce ali, ó. Zanfla, mas tem um deles aqui. Tem um deles aqui. Calma. Eu não tenho mais bala. Cadê, Johnny? Eu não sei se eu tenho. Esse aqui é bala. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Nilton, você tem bala de metralhador pra dividir aí? Dividir não. Então vamos... Nossa senhora. Vamos descer. Desce, 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 desce. Não, não, pera. A gente termina um time desses caras. Eles estão ali, ó. Tem um cara ali. Tem um cara ainda lá, velho. Não, não, não. Só isso, só isso, só isso. Pega 12, pega 12 e espera. Ó, eles tão vindo aí. Eles tão vindo aí nos corredores. Pira o laser da parada, burro. Mira nesse corredor aí, ó. Mirado, tô mirado aqui. Eu não tenho bala. Pô, se eu tivesse eu matar mais uns dois ali, nós pegar a barra... Nilton, tá atrás de você, Nilton. Pega pra caralho, Nilton. Pega pra caralho, Zampo. Tô ligado. Pera um lá, velho. Comprou. Comprou na loja. Mano, me dá uma bala de metralhador ali, ó. Olha lá, o cara lá, ó. Tem que cair, pô. Os caras vão ter que cair. Só pega essa daqui. Tira o laser. Os caras vão ver o laser, filha da puta. Será que se foda o laser, rapá? O cara me virou. Atrás aí, Zampo. Tá. Tá muito medoso. Tá bicho puta do caralho, velho. Pegou ele, Nilton? Ali, vai lá. Não. Derrubei. Vai, Nilton. Outro cara, outro cara, Zampo. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Vê se consegue me comprar, vê se consegue. Consegue me comprar, velho. É o dinheiro. Me compra, me compra, me compra. Na loja ligera. Vai, Zampo. Na loja, na loja. Vai, Zampo. Vai, Zampo. Vai, Zampo. Vai, Zampo. Vai, Zampo. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um na loja. Tem mais um na loja. Meu Deus. Cara medroso, cara. Tá na loja. Tá aí, amigo. Está aqui atrás dessa mocinha. Tem mais um, velho. Ali atrás, velho. O Vitor entra em desespero com a gente. A gente morre. Eu não vi. Eu não vi o cara atrás. Eu achei que... Meu Deus. Ele estava virado. Não dá. Vai comprar o Vitor, vai. Vai. Me desculpa. Ele começa essa gritaria desgraçada dele. Eu vou lá tentar comprar. Ele não para. Ele não dá pra ouvir. Ele não sabe do que que tá acontecendo, velho. E é um trem horroroso. Ele fica aterrorizando. Parece a porra de um Mulock azul. Mulock. Zampo, você é meu amigo, Zampo. Você abandonou tudo. Deve comprar. Eu gosto de você. Desce. Nossa, velho. A gente comprou. A gente comprou ele. Comprou loadout pra ele. Comprou kitut pra ele. Comprou placa pra ele. Alimentou. Que nem uma porra de uma criança. Sabe? Compramos ele quatro vezes, velho. Parece uma repartição pública. Essa porra. Você bota, 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 bota dinheiro e não rende uma porra. Deixa eu... Parece, sei lá. Eletrobras. Vai agradecer não. Não agradece lá. Vou só na cozinha aqui. Chegou. Tchau, tchau.